Eu abro, na ponta esquerda pra Robinho, Bobinho na pé, Robinho, William vem por dentro, aquele direita assim que é Lander, ele passa o pé na bola pra lá, pra cá, firmou e foi o pênalti! E o Rogério assumiu o pênalti! Na hora que o Robinho passou o pé na bola, pra lá, pra cá, o Rogério passou no pé e levantou as mãos da cabeça, Leandro Quezada! Pênalti! E o próprio Lobinho vai ajeitar e vai bater José Suvério. Robinho tomou distância, acordeu, bateu, gol! Gol! Distante! Robinho, camisa 7! Ele rolou, mas de vozinho, gostoso, bonito, e a bola foi de manchinho, pro fundo! Todo gol do Corinthians! Na marca de 37 minutos, sentado a primeira vez, o Robinho, o Robinho, o Robinho, o Robinho, o camisa 7! Cento do Corinthians! Cento do campo do worries! Orchestra do Atlântico doårtico 2 과 S only of the minds, poets da esquerda, o Robinho, o Robinho, o Robinho, o Robinho, o Sol